Fala nação rubro-negra. Bem-vindos ao canal Flash Horts. Flamengo volta a vencer. Nube Inglês quer a contratação de atacante rubro-negro. Atacante da seleção na mira do Flamengo. Assista até o final para ficar por dentro de tudo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e comenta de qual cidade você nos assiste e mostra que é flamenguista raiz. O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, neste domingo. Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, o Mengão voltou a vencer após duas derrotas na competição, com gols de Pedro e Luiz Araújo, no final de cada tempo. O Flamengo teve mais posse e mais controle do jogo na primeira etapa. A equipe de Tite pareceu mais ciente do que estava fazendo em campo. Com Everton Cebolinha bastante agudo pela esquerda, o Flamengo levou perigo, mas o gol saiu somente nos acréscimos, com Pedro. Pulgar fez um corta-luz para o Camisa 9 abrir o placar. No segundo tempo, o Fortaleza teve mais iniciativa, até por estar atrás do placar, e chegou a acertar a trave com Lucas Crispim. Também chegou com finalizações sem direção, mas sem grandes sustos. No fim do jogo, em jogada parecida com o gol de Pedro, mas dessa vez o corta-luz foi feito por Everton Ribeiro, Luiz Araújo marcou o segundo e fechou a conta. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 53 pontos no Brasileirão e se manteve na 6ª posição, mas com um jogo a menos. O mais querido volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Palmeiras no Maracanã. Mercado da bola Com 12 gols marcados em 11 partidas de Premier League, o Manchester United pretende reforçar seu ataque na próxima janela de transferência, em janeiro de 2-0-2-4, e já tem um alvo para a posição. Segundo o jornal inglês The Mirror, o clube do lado vermelho de Manchester quer o atacante, do Flamengo. De acordo com o Portal, o United enfrentará a concorrência do Milan, da Itália, na contratação de Gabigol. O clube de Manchester também tem outras opções para o ataque, mas o brasileiro leva vantagem por ter um valor considerado baixo para os Red Devils. Isso porque, o United deve focar em negociações que estejam dentro dos regulamentos do fair play financeiro e está considerando acordos de redução de preços, para adicionar no elenco mais opções para o ataque. Aos 27 anos, Gabigol marcou 18 gols pelo Flamengo nesta temporada em todas as competições e estaria disponível, segundo o jornal, por um valor de 20 milhões de libras, cerca de 121 milhões de reais, já que seu contrato termina no final de 2024. Para que a negociação caminhe, o United pensa em colocar o atacante Anthony da seleção brasileira no negócio. O atacante disputou 11 jogos nesta temporada pelo United e ainda não balançou as redes. O jogador de 23 anos, revelado pelo São Paulo, chegou em 2022 vindo do Ajax, em uma transferência que custou ao todo 100 milhões de euros, incluindo o bônus. Quem foi o melhor em campo contra o Fortaleza? Gabigol no Manchester United, será? Anthony no Flamengo seria uma boa? Comenta aqui embaixo e obrigado por assistir ao vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras Hashtag flashorts